O Bahia Record está de volta com mais um capítulo da surpreendente e macabra história que aconteceu na ilha de Bom Jesus dos Passos, que pertence a Salvador. O repórter Paulo Lavinz, que foi até lá e conversou com parentes de um deficiente que teria tomado uma sopa feita com ossos humanos. Impressionante. O prato foi preparado, claro, escondido por um adolescente. Na pequena ilha, uma parte dos 4 mil moradores agora prefere evitar o assunto. Quer só falar sobre o assunto? Não. Não quer se comprometer. Sou bem, não sei não. Mas a maioria da população aqui continua demonstrando indignação. Isso é um absurdo, né? Pegar uma pessoa deficiente para fazer isso, né? Abalou a ilha. Não se fala de outra coisa, fala disso aí. Depois do ocorrido, o cemitério municipal da ilha de Bom Jesus dos Passos permanece fechado. Mas o acesso ao interior do local não é lá muito difícil. De acordo com testemunhas, a adolescente pulou este muro, que mede aproximadamente um metro e meio, e dá acesso ao cemitério. Naquele canto ali, havia um saco com uma ossada humana. Ela retirou o fêmur do esqueleto de uma mulher que morreu em 1997. Em seguida, desceu a ladeira e colocou o osso na sopa de um deficiente mental. Jailda é prima do rapaz que teria bebido a sopa de osso. Ela ainda está inconformada com a situação. Um absurdo, né? Um absurdo que fizeram com ele. Que ele é doente, pô. Não é todo mundo que ele diz que bebeu, mas ele diz que bebeu sim. E já uma conta que o osso furtado do cemitério era da irmã dele, identificada como Carmelita Alcântara. A família está revoltada com a ação da adolescente. A acusada prestou depoimento na delegacia do município de Madre de Deus e negou tudo. Por enquanto, ninguém foi preso ou indiciado. A polícia ainda investiga o caso. Agora a gente vai mostrar um crime envolvendo uma adolescente em Feira de Santana. Luciano de Paula, de 13 anos, foi assassinado quando passava de bicicleta em uma área residencial da cidade. Segundo informações da polícia, o crime pode ter sido cometido por um vigilante de rua. Existe a suspeita de que ele teria confundido o adolescente com um outro rapaz, antigo desafeto, e por isso efetuou os disparos. E a gente vai mostrar agora uma infeliz coincidência. No dia em que o incêndio que atingiu a insinuante em Lauro de Freitas completa um mês, outra loja da mesma rede foi parcialmente destruída pelo fogo. Foi hoje na cidade de Valença. Mas, por sorte, as chamas não atingiram o estoque e foram logo controladas e ninguém se feriu. O fogo atingiu o andar superior da loja no início da tarde de hoje. Imagens feitas por um cinegrafista amador mostram a fumaça saindo do local. Muitos curiosos se concentraram na frente do imóvel que fica na rua do Calçadão, centro da cidade. Há exatamente um mês, o galpão da insinuante em Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador, foi destruído pelas chamas. O incêndio, de grandes proporções, começou na seção de armazenamento de refrigeradores e se espalhou para a área de colchões. Na ocasião, os bombeiros tiveram dificuldades para controlar o fogo. O trânsito ficou complicado no início da manhã de hoje na Avenida Jequitáia, em Salvador, por causa desta carreta que parou no meio da pista. O veículo transportava cerca de 25 toneladas de celulose para o porto da capital quando o compartimento de carga inclinou e impediu o motorista de seguir viagem por causa do risco de tombamento. O peso e a irregularidade do asfalto podem ter contribuído para afundar a carreta na via. A Transalvador esteve no local para orientar os motoristas. A chuva que atingiu a cidade tornou o trânsito ainda mais lento. Combate ao preconceito racial foi o tema de uma audiência pública realizada no Senado Federal. O secretário de Justiça e Direitos Humanos da Bahia participou do encontro em comemoração ao fim da escravidão. O direito à igualdade racial foi o assunto em destaque na Comissão de Direitos Humanos do Senado. Representantes de entidades ligadas a movimentos de defesa da causa e políticos discutiram como acabar com o preconceito entre as raças. Na audiência, o ouvidor da Secretaria Nacional de Promoção da Igualdade Racial revelou que vem recebendo denúncias contra o vídeo do cantor Alexandre Pires. Segundo as reclamações, o clipe da música A Dança do Congue, em que macacos correm atrás de mulheres, teria conteúdo racista. As denúncias foram encaminhadas ao Ministério Público e demais autoridades. A minha expressão é que vidas como esse, que trazem a inferiorização e a desominação da população negra, não podem permanecer na sociedade, certo? Porque, a partir disso, a gente percebe que permanece e sempre atualiza a questão do racismo no Brasil. Todos sabem que acabar de vez com o preconceito racial é uma tarefa muito difícil. Então, o que mais se discute agora é fazer valer o Estatuto da Igualdade Racial criado no Brasil em outubro de 2010. A ideia é contar com o apoio, principalmente, do Poder Judiciário. Precisa de várias ações, não só do governo, mas também do Poder Judiciário, disseminando através de congressos, das suas escolas de formação de juízes, do próprio governo federal e dos governos estaduais, determinando, no âmbito do Poder Executivo, que sejam inseridas políticas públicas, divulgação do Estatuto, na formação profissional, na qualificação dos servidores. A audiência pública no Senado faz parte das comemorações pelo fim da escravidão no Brasil, no dia 13 de maio. Mesmo passado tanto tempo, 124 anos, muito pouco foi feito pela inclusão de todas as raças. Acreditam as autoridades. A aprovação de cotas para negros é um dos pontos a serem comemorados. Mas, segundo as autoridades, ainda é preciso fazer muito mais. Aliás, eu só tinha um artigo, né? Está abolido o escravidão no Brasil. Agora temos o artigo segundo. Os negros também têm direito à educação superior. Negros e negras. E agora falta assegurar a terra, terra das comunidades quilombolas, que é algo como um simbolismo, né? Porque, já que nós não tivemos a reforma agrária. Daqui a pouco, o futebol. Depois de vencer o Botafogo pela Copa do Brasil, Vitória desembarca em Salvador e já pensa no clássico de domingo. A gente acompanha agora imagens ao vivo de um dos cartões postais de Salvador, o Farol da Barra. Agora, 8 horas e 25 minutos, o Bahia Record volta já.